O Triste Momento 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 Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele cuida de mim Jesus ressuscitou Ele cuida de nós Jesus ressuscitou Ele ressuscitou Jesus é o Senhor Ele reina com poder e glória Ele ressuscitou Jesus Cristo é o Senhor Ele reina com poder e glória Ele ressuscitou 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 Jesus, ressuscitou a luz Todo joelho se dobrará E toda língua confessará Jesus é o Senhor Ele reina com poder e glória Ele ressuscitou Jesus Cristo é o Senhor Ele reina com poder e glória Ele ressuscitou E a sua loiva, Ele pesca E a sua loiva, Ele pesca Vai tomá-la em seus braços E chamá-la de limbada Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Todos o poder do céu se celebraram Jesus ressuscitou Todo joelho se dobrará E toda língua confessará Jesus ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou